Juízes que trabalharam junto com um crime organizado, beneficiando o tráfico de drogas internacional, transnacional, estão sendo punidos rigorosamente e severamente pelo Conselho Nacional de Justiça com aposentadoria compulsória. Desculpa falar mais uma vez nesse assunto, mas é urgente e é uma luta que eu preciso da ajuda de vocês, que é para aprovação e a coleta de assinaturas para PEC antiprivilégio. Para quem não sabe, já fiz um vídeo falando sobre isso, vou pedir para o editor colocar aí na tela o link, a PEC antiprivilégio acaba com férias de 60 dias, com super salários de R$ 500 mil, R$ 600 mil de todos aqueles que recebem acima do teto remuneratório constitucional, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem falar em aumentos automáticos, em salário disfarçado de indenização, mas entre outras coisas, a PEC antiprivilégio proíbe a punição de aposentadoria compulsória, porque não é uma punição, é um prêmio. Isso é óbvio, isso é tão evidente, mas a sociedade parece não se revoltar com isso. A gente está falando da corrupção. A corrupção é grave em qualquer poder e em qualquer instituição, mas ela é especialmente grave no judiciário, porque o judiciário, ele decide o destino das pessoas de uma maneira muito direta e naquilo que há de mais precioso das pessoas, que é a sua liberdade. O judiciário pode decidir se você fica preso, se você fica solto. O judiciário pode decidir se o assassino que matou alguém da sua família continua nas ruas, rindo da sua cara ou não. O judiciário possui o poder mais terrível, nas palavras de Montesquieu, que é o poder de julgar o destino das pessoas. Por isso a corrupção no judiciário precisa ser punida de maneira exemplar. Assim como nos outros poderes também precisa ser punida de maneira exemplar. Só que diferente do judiciário, nos outros poderes você não tem essa punição de aposentadoria compulsória. Um deputado faz uma coisa errada, é cassado no conselho de ética, perde os seus direitos políticos, perde o seu mandato, não ganha absolutamente nada. Absolutamente nada. Só fica a ficha suja. E ponto final, não só não ganha, como fica impedido de ganhar em cargos públicos. A mesma coisa no poder executivo. O sujeito sofre um processo administrativo disciplinar, ele vai perder o seu cargo, muitas vezes vai perder o direito de ocupar novos cargos públicos e não vai ser aposentado e ficar no resto da vida sem trabalhar com o salário sendo pago. Por isso, eu peço que você se inscreva no canal, que você clique no sininho para receber as notificações, que você compartilhe esse vídeo no máximo de pessoas possível que você puder, e que você peça para deputados do seu estado assinarem o pedido da PEC antiprivilégio, assinarem a PEC antiprivilégio para que a gente consiga protocolar nessa legislatura. Eu consegui na passada, mas quando passa uma legislatura para outra, quando passam-se quatro anos, as assinaturas precisam ser coletadas novamente, mesmo porque da última vez eu apresentei como uma mudança no texto da reforma administrativa. Dessa vez eu estou apresentando como um texto autônomo. E eu vou ler aqui para vocês a matéria do Globo, em que eu estou me baseando para falar sobre essas punições. A maior parte das punições do Conselho Nacional de Justiça são punições de aposentadoria compulsória, o que é bizarro, o que é um negócio assustador. Num caso recente, um desembargador, veja, um desembargador, já um juiz que trabalha na segunda instância, passou a acumular um salário líquido, ou seja, já pagando previdência, já pagando imposto de renda, de 26 mil reais após ser aposentado por beneficiar quatro traficantes presos em flagrante com mais de uma tonelada de cocaína, uma tonelada de cocaína, e um deles líder de uma facção criminosa em São Paulo. E quando eu ouço facção criminosa em São Paulo, evidentemente, eu escuto o PCC. Ou seja, a gente teve aí um juiz em que o próprio órgão administrativo do judiciário chegou à conclusão de que aquele juiz atuou para beneficiar um líder do PCC. Desembargador, segunda instância já, que é justamente o duplo grau de jurisdição, o direito de ser julgado na primeira vez por um único juiz, na segunda vez por um grupo de juízes, justamente para garantir que os argumentos, todos os argumentos da defesa sejam apreciados, para garantir que tudo seja muito bem analisado, para garantir que o julgamento seja justo. E aí um sujeito que é um desembargador já, não é mais nem um juiz, já está na segunda instância, já está revisando processos, atua para beneficiar uma facção criminosa e é punido com uma aposentadoria compulsória. O principal problema do Brasil hoje não é a economia, não é a inflação, não é a saúde, não é a educação. Todos esses são grandes problemas que o Brasil tem, mas o maior problema hoje é a segurança pública. Não tem como você ir à escola sem ter medo de ser assaltado. Não tem como você ir para uma unidade básica de saúde sem ter medo de ser assaltado. Não tem como você passar por um carro no centro de São Paulo sem ter medo de que vão ou roubar o seu carro ou vão quebrar o vidro do seu carro e vão levar o seu celular. Não tem como você transitar, não tem como você andar, não tem como você acessar nenhum equipamento público da cidade porque simplesmente no meio do caminho você vai ser roubado um bandido, vai te ameaçar, vai colocar uma arma na sua cabeça, vai colocar uma faca no seu pescoço, ou vai levar os seus bens ou por muitas vezes vai até te matar. E aí um juiz que atua, beneficiando o crime organizado, é punido como aposentadoria compulsória. O que eu posso fazer é apresentar a proposta e trabalhar para que o máximo de deputados assinem essa proposta. Eu já consegui 80 assinaturas, eu preciso de 171 assinaturas e eu preciso da ajuda de vocês. Eu não consegui isso sozinho no último mandato, eu consegui com a ajuda de vocês e por isso tão desesperadamente eu peço a ajuda de vocês. Aposentadoria compulsória também foi aplicada num caso envolvendo um juiz do Tribunal Regional do Trabalho acusado de assédio e importunação sexual contra alunas e servidoras do tribunal. As vítimas relataram abordagens inapropriadas como toque físico, conversas sobre temas explicitamente sexuais e até beijos forçados. Em algumas ocasiões o magistrado teria usado o próprio cargo para tentar convencê-las a ter relações íntimas. Gente, isso é um escândalo. Pelo amor de Deus, o sujeito só porque estava na posição de juiz se via no poder de obrigar uma mulher a beijá-la, beijar a força uma mulher com várias mulheres, não é com uma só, com várias, várias mulheres. E aí ele é punido com aposentadoria compulsória. Cadê as feministas, cadê o pessoal das esquerdas que tanto fala sobre estupro, que tanto fala sobre não é não, que tanto fala sobre a segurança das mulheres. Gente, pelo amor de Deus, isso é escandaloso. Aposentadoria compulsória para juízes é uma questão que afeta, não interessa se você combate o racismo, a homofobia, é o crime organizado, se sua pauta é educação, é saúde. Aposentadoria compulsória de juiz é escárnio, é absurdo. É um tapa na cara da população, é você dizer para o povo que o povo é otário. É você literalmente virar para o povo e falar, você é trouxa. Porque se você sofreu um abuso sexual por parte de um membro do judiciário, porque se você for preso ilegalmente por causa de um caso de corrupção de um membro do judiciário, porque se o traficante com uma tonelada de cocaína for solto, né, por causa do envolvimento dele com crime organizado, você vai pagar as férias dele para o resto da sua vida, porque você é um otário. É isso que o Estado brasileiro, o EMA iluscula, é isso que o governo passa de recado quando a gente não aprove, quando a gente permite que o Conselho Nacional de Justiça, né, tenha como um dos seus instrumentos de punição aposentar compulsoriamente uma pessoa. É a mesma coisa que falar, olha, você quer se aposentar com quantos anos? Ah, 20 anos de idade. Eu vou lá com 20 anos, comendo uma irregularidade, sou aposentado compulsoriamente. Olha só que maravilha. Se tem a Previdenciária, não precisa mais nem existir, né, vamos logo dar uma aposentadoria compulsória para todo mundo que pedir, porque é só você cometer um crime que você vai conseguir. Isso é estruxo, isso é absurdo. E nós precisamos da sua ajuda na emenda antiprivilégio para a gente conseguir barrar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL e vai poder ajudar o MBL.